bom dia pessoal hoje é domingo pessoal eu vou aqui transferir agora a abelha branca que está na framboeante no caule no caule que está aqui eu vou descer agora já estou com a escape com a ferramenta aqui tudo pronto mas antes de você assistir o vídeo já começou obviamente assinar o canal por favor compartilhar deixar o seu joinha e tocar o cinto não você não vai receber outros vídeos no futuro ok só estou aqui entre essa aqui que eu vou usar a maquita eu fechei aqui a entrada só vou tirar quando eu tiver um certo acesso ao ninho está fechado isso aqui fechei de cimento isso aqui eu vou abrir tudo aqui para manter as abelhas nesse dia vamos tirar agora eu vou abrir ali a mostrar o quarto da ferramenta a caixa nordeste sertaneja tá pessoal se a caixa sertaneja precisa ter uma chamada nordestina mas é a sertaneja tá bom ela tem oitenta centímetros de comprimento externamente tem 12 por 12 só que por conta de madeira e tudo internamente ela tem setenta e setenta e seis e quatro milímetros de comprimento é oito largura agora a profundidade vamos dizer assim chamar isso dessa maneira a caixa horizontal tem nove e meio para ser oito também essa caixa foi um presente do seu joão e dona maria só abrir aqui tô abrindo motosserra pode até fazer alguma coisa mas tô acreditando que ela tá mais aqui então eu tô aqui com o talhadeiro ou são aqui tô aqui mas é trabalho forte tá gente o velhinho tá suado e o negócio tá feio só já tive acesso às abelhas aqui ó tá aqui ó aqui as crias vamos ver se a gente consegue encontrar a rainha tá aqui ó meu da abelha aqui são caixa de uva ó como eu disse ó aí eu vou ter que cortar abrir aqui porque os galhos vão lá eu trouxe estourou um pouco de mel e alimento ali as crias vou passar lá para a caixa aqui o cuidado agora ter todo o cuidado para pegar a rainha tá aqui as crias crias novas novas sempre comprometimento ó muita terra muito por essa parte aqui toda fechei até isso aqui junto no dia para evitar uma olhada puxando aqui eu vou ficar atento à questão da rainha e ela deve tá por aqui por dentro naquela parte lá e tem cuidado que tem formiga também então vamos trabalhar agora em cima disso aqui pessoal já encontrei a rainha tá aqui nesse pedaço ó olha a rainha aí vamos deixar aqui ela junto com as crias ninguém pega em rainha tá é importante entender isso ela vai para juntar as crias eita trabalheira eu tô tremendo olá pessoal tá já junto com as crias agora aqui é o cuidado de tirar as crias com o máximo de cuidado para mas que aqui a gente vê que é formato caixa de uva é uma frisão com a melita pegar algumas abelhas aqui ela já tá ali agora ficar atento para não perder a rainha vou até fazer o negócio é só todo mel que tem na abelha esse aqui ó eu tirei tá aqui as cria tá aqui ok direito e aqui são as cria eu consegui a rainha tá aqui ó é a rainha dela ali ó sal sem ser danificada nós vamos tampar a caixa eu vou fazer outra coisa aqui aquela entrada que eu tinha colocado até um pouco de resina aqui e nós vamos conectar aqui a entrada com entrada eu vou deixar isso aqui só para vocês porque que eu fazer isso porque aqui já era uma local da abelha tava fazendo isso no dia a dia então só conectando a entrada com a entrada parece um pouco de resina para me tampar aqui e vou levar a caixa lá para o alto agora só tá ali ó ficou algumas células de cria mas elas estão estouradas tá tudo podre muita coisa ali não é ocupar muito espaço só rodando aqui a câmara aqui uma bagaceira vou fazer uma limpeza aqui ó não tinha quase mel eu vou deixar guardar desse mel na geladeira de repente esse próximo dia eu tô transferindo ainda tem que abrir ali um pouco daquele lá naquele galho ó ela ainda quer entrar lá para me poder tirar para as abelhas voar aqui ó já estão entrando aqui pode ser que tem alguma cria aqui mas não acredito a rainha tava aqui ó a detalhe aqui eu vou mostrar um negócio para vocês aqui estourou poucas cria ó isso aqui a gente não pega isso aqui é atração para florídio você vai atrair então aqui ó tá aqui ó só a caule olha bagaceira muito pó muita terra isso aqui é um verdadeiro resgatar para que vocês acompanhem que fique claro isso aqui não foi predação é um galho de uma planta já não é nossa é um framboiante ok e tá aqui tudo bagaceira vou limpar agora passar aqui uma hora e pouco para limpar tirar tudo isso isso aqui essas madeiras pau podre talvez até serrano ali aquela parte ele possa ter se dá para fazer uma isca natural tirando aquela sujeira toda coisa a pensar né essa parte aqui também desse galho aquele lá eu tenho que começar a trabalhar aqui ainda tem muita abelhas onde vão subir lá mas vamos olhar lá não tem a caixa gente caixa sertaneja com certeza a caixa tá aí na horizontal bem direitinho as abelhas já entrando aqui ó porque que eu tenho essa entrada eu foi quando eu trouxe aqui no dia 25 no mês de abril lá com o joão agradecendo ao joão pela ajuda e todos vocês que acompanham o canal é eu coloquei essa estrutura aqui foi com uma broca de 10 milímetros tá aqui elas estão entrando olha como é reconhecer o rápido que ali tem resina das abelhas tem tudo eu vou deixar isso aqui pelo um tempo depois eu tiro eu registrar isso aqui eu vou cobrir essa caixa também com plástico para água não cair é a caixa sertaneja ela tem lá no início do vídeo as abelhas já estão entrando aqui agora trabalho limpar ali tirar tudo aquilo ali as abelhas entra aqui tem uma boa quantidade de abelhas as que eu peguei basicamente todas peguei a rainha intacta esse não peguei a rainha transferir ela num pedaço de caule para o ninho lembrando que essa caixa tem divisórias daí vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias tá as abelhas uma parte foi para ele para outra abelha deixa eu mostrar para vocês elas estão tendo um enquanto eu abrir esse ovo vamos olhar ali ó pessoal nessa aqui foi a abelha que vinha de lá não tá aceitando ela não aceita e não aceita porque não é dela e vamos olhar a outra a gente vai ver aqui também ó tá ali ó na entrada ó e olha aqui também ó que a outra elas estão querendo entrar aqui claro que as tiram cheiro eu passei um tempo para poder chegar lá mais olha lá quanto tá que já tem lá só a gente tá olhando ó mas chegando lá entrando ó tá entrando ainda vou limpar tudo aqui para as 12 horas fé em Deus tá tudo pronto e eu fui tá pessoal espero que vocês tenham gostado ouvido ter entendido isso aqui foi um resgate tá espero que eu tô acomodando você acompanhando aos pouco eu acredito que vai dar certo em Deus vai dar tudo certo então mais uma vez agradecendo você que assistiu até aqui assim no canal toque o sino receber outros vídeos deixe seu joinha